Olá, eu sou a doutora Andréa Zen, sou psiquiatra e trabalho com a medicina ampliada pela antroposofia. Você sente dificuldade em se concentrar por muito tempo? A falta de foco tem te atrapalhado de alguma forma na sua rotina? No tema de hoje vamos falar um pouco sobre foco e concentração. E por que você sente tanta dificuldade em tê-los? A dificuldade em se concentrar e a falta de foco são alterações cognitivas que sempre estão acompanhadas de um desgaste emocional importante. Ou seja, há um desalinhamento entre o que nós pensamos e o que nós sentimos. Geralmente acontece um desgaste na nossa parte mental por uma sobrecarga de atividades. Muito trabalho, muito estudo, uso exagerado de telas e eletrônicos. E esses sintomas podem estar acompanhados de outros sinais e sintomas, como a irritabilidade, alteração importante do sono, ansiedade, angústia, entre tantos outros. A falta de foco e a dificuldade de concentração atrapalham em muito a execução das atividades diárias, o que pode comprometer toda a rotina do indivíduo. Você se identificou com esse conteúdo? Na próxima semana falaremos sobre a famosa ansiedade. Nos vemos lá!